Olá galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui na beira do riacho aqui e olha o que eu acho aqui aquele sapinho pessoal, ó, vocês tão vendo aí, ó, tá na água, aqui ó, que você chega e eles escorrem tudo, tá vendo, ó eles escorrem aí, ó, agora é a época deles, diz que esse aqui é o sapinho girinho que fala, né olha aí, tá cheio deles aqui, ó, o riacho tá ali pra cima, ó e ali tem mais, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o arameal lagado aqui, ó galera, quem tá gostando dos vídeos, já deixa o seu like aí, quem tá chegando agora, quem não é inscrito, se inscreva pode também tá compartilhando aí pessoal, pra vocês verem olha isso aí, ó, que maravilha ó, tá cheio deles aqui, ó, olha esse aí, quer ver? ver se eu consigo pegar algum pra mostrar pra vocês aqui ó, olha minha mão aí, ó esse é o sapinho girinho, pessoal ele tem a caldinha, uma caldinha aí, ó tá novinha ainda depois o que que acontece aqui? aqui eles vão criando perna, né e depois eles saem dessa água aí e vão andando por aí, pros matos aí desesqueci o processo vamos ver se tem mais por aqui ó, gente, pra quem não conhece, isso aqui, ó vocês tão vendo aqui é o agrião agrião d'água, ó tá cheio deles aqui, ó olha isso aí, quinta bonita vamos ver se eu acho mais alguns aqui pra mostrar pra vocês não sei o que isso aqui pra baixo tem água limpinha ó, tem mais aqui, ó quer dizer, do mato aqui, ó então eu não sei se é aquele lá que é o agrião ou se é esse aqui, ó pode ser que tem duas qualidades ó, com o tempo que vocês tão vendo, eles cortam tudo, ó que vem aqui, ó ó lá, ó, correndo aí olha, gente é isso aí, galerinha só curiosidade aqui, mostrando pra vocês ali tem bastante ali dentro daquele mato ali também tem água ali vou ver aqui tá cheio, gente, tá cheio deles tem uns uns novinho aí, ó tá vendo, ó escorrendo aí, ó na água aí beleza, galerinha forte abraço pra todos vocês até o próximo vídeo aí, ó se Deus quiser falou, galera até mais tá cheioz 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 tá cheioz